Tava com quem, Maria? Eu já encontrei um último bebê que eu encontrei de boa. Eu não tô batendo! O cara é sozinho. M mais M, Maria é isso. Hey, bro! Hoje eu tô aqui com a... Comigo. Tudo bem? Favista. Hoje eu tô aqui com a Sarinha Morim e com o Henrique Pérez. Gente, no vídeo de hoje a gente fez uma trollagem com o Henrique Pérez. Opa! Nossa, a gente tá querendo que eu caia. Vai, explica. Desprega a trollagem de vocês, Sarinha. Eu entendi a trollagem. Então eu explico. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma trollagem com o Henrique. No vídeo aqui eu tô gostando de um menino da minha sala, na qual eu estou há uma semana direito. Nem uma semana direito. Porque eu tava estudando em uma escola, eu me mudei de escola. Nossa, logo no começo, assim, já. Lembra do Arrumos comigo, gente? Então, agora eu já tô em outra escola. Gente, eu vou descer daqui. Desce, desce, desce. A senhora tá morrendo já. Enfim, eu vou fingir que eu tô gostando de algum menino da minha sala. E, tipo assim, eu vou ficar praticamente o vídeo inteiro mexendo no celular, mandando áudio. Lindo. E também, pra provocar mais ainda, a gente pode fazer alguma coisa no meu caderno. Tipo, algum nome. Tem uma colocaçãozinha. A gente... Colocar M e a inicial dele. Tipo... Mas qual vai ser o nome dele? Vamos pensar no nome desse menino. Não, fala assim. Não, fala assim. Gustavo. Gustavo não. Mas tem Gustavo na minha sala. Rafael, Rafael. Rafael. Samuel. Rafael, Rafael. Rafael, Rafael. Eu lembrei dele. O que foi? Onde será? Onde será? Vai ser Rafael. Porque eu tava gravando o meu amigo assim, mas Rafael. Eu lembrei dele. Tá bom. Eu juro que eu sei. Mas eu não tô falando disso. Vai, tá bom. Vamos voltar pro vídeo. Vamos voltar pro vídeo? Enfim, gente. Vamos anotar lá no meu caderno já uns coraçãozinhos pra ficar em cima da hora, né? Vamos anotar que o vídeo já tiver tocado aqui no play-in. Trilento. Trilento, já peguei aqui um caderno que você vê é muito lindo, né? Não. Um bonito mesmo. Sim. E é o... O Henrique hoje tá com umas piadinhas. Que olha... Eu conheço. Sei lá, anota em qualquer lugar aqui que você se encontra. Ah, na minha época de escola era na capa que marcava. E a gente foi uma semana pra escola. E olha quanta coisa escrita. Acabou. Eu colocava as coisas na capa. Isso que foi duas escolas, né? Ah, eu também. Não, mas tipo, tem mais coisa aqui. Eu tenho matemática. Tipo, ah. Nossa. A Sarah entendeu tudo. Eu nem lembrava dessas coisas. Eu nem aprendi ainda. Não, você vai fazer aí no meio do meu... É, faz aqui, ó. Melhor que numa folha inteira. Faz na capa, na última folha, na capa. É, eu acho que na última folha, ó. Na última folha daqui? É. Tem que fazer com a letra dele. Rafael, né? Rafael. Faz um R, coração, M, sei lá. Tem que fazer com a letra, né? Tem que fazer com a letra? Tem que fazer com a letra, né? Não, eu vou nem comentar, né? Porque se não, se eu comentar... Eu vou te dar um ovo. Henrique. Henrique, não. Picasso não, tá? É pra ser rápido aí. Henrique, pode colocar um N no h. 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 O que mais, Sarah? O que mais que pode pôr, Sarah? Muito... Uma bola de futebol. Ah, que bola de futebol, hein? Tem caneta colorida, não, Maria? Tipo vermelho, essas cores. Tem. Muito mal, Sarah. Mistrava o meu desenho, tem que fazer a cabeça de novo. A cabeça estava toda toda. E daí, eu não sei fazer esses círculos. Aí, ó. Tá bom. Deixa eu ver. Ela faz um bonezinho pra montar... Meu Deus do céu. Vai fazer o coração de rosa. Agora um show, né? Porque eu não tô zoando. Gostaram? O que mais a gente pode escrever? É... Agora é a Sarah. Vai, Sarah. Faz alguma coisa aí. Coloca... Rafael e Maria ficam como? O que que você escreveu? Ah, é... Marrafa? Opa. Depois de um ano, ele foi da galera da... Amar. Amar? Marra. Marra. Máel. 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 Nossa, achei isso lá muito tosso. Gente, eu tô dando os últimos retoques aqui. Eu tô me amando muito. Tô colocando Maria linda em vários lugares. Eu adoro o amor próprio. Ai, mas o lápis de cor vai sair se eu apagar, né? Deixa eu comprei aqui mesmo. É, deixa eu comprei. Ah, não. Mas agora eu já peguei e vamos parar. Mostrei, Maria. Olha, gente. O que que vocês fizeram? Aqui tem... Amo você, assinado, Rafa. Um coração, que a gente contornou, barra o Caio, contornou. M mais R. Tô top. Rafael. Maria linda, como se fosse tipo um bilhetinho, sabe? Vou até maçar um pouco e abrir. Ah, Máel. Que é Maria mais Rafael. Desenho de uma menina com um menino. Um coração. Maria linda. Maria, você está muito linda hoje. Daí eu respondi. E você, todos os dias. Não é só hoje. Você quer namorar comigo? Daí eu meio, olha. Eu meio, olha o que está aqui. Eu meio que tipo, marquei aqui o sim, bem forte. Eu vou apagar pra quando ele ver, ele falar tipo, não, mas aqui está marcado. Ou se ele não percebeu, sem salvo. E eu também. E a gente fez aqui um Igor e um risco no meio, vermelho. Então fechou. Agora é só isso pra ele chegar, pra gente começar a zoeira. Perfeito. Maria, chegou. Acabei de abrir o portão pra ele. Henrique, Henrique, senta aqui, senta aqui. Então, Maria, você nem dá bola pra ele, tá? Ele chegou? Chegou, chegou, chegou. Ah, tá aberto aqui, mano. Fale. Ele aí, tá aqui. Boa. Falei, tá aí, pô. Tá bom, né? E aí, só, só. Oi. Vai, 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 vai. Tchau. Vai, pega a sua, vai, vai. Vai. Ah, vai. Ah, vai. E aí, meu filho, nossa, esse aí, ó, ele acordou na hora da manhã e voltou a dormir. É, acorda agora. E vem pra dar. Eu vou acordar de fato, mãe. Pra gravar, né? Vou. É ele. Acordei às seis. Não, pior de tudo a Maria. Acordei às seis e não sai do celular. Achei que ela tá falando com você, Igor? Tá falando com quem, hein, Maria? Eu já encontrei um último TV pra escola, então eu tô de boa. Alguma matéria lá que você tá gostando, não? É, deve ser. É a matéria de 70. É a matéria de 70. Tá sabendo de alguma coisa, Igor? Tá sabendo de alguma coisa? Eu não. Não, mas o que a Mariazinha tá estudando? É a matéria, não. Nossa, que precisa estudar, nossa, que a gente tá estudando daqui. Não é. Mas uma semana só tem três folhas, Maria? É, porque... Olha, tá pior do que eu. Adeus, eu já fiz mais coisas. Olha o que a Maria faz no final, galera. Eu tô matando. Meu Deus, é eu. Não é esse, não. Que feliz. Sonhar, sonhar. Final dos portugueses. Sonhar, 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 sonhar. Aqui, ó. Um coraçãozinho. M mais R. Maria Lívia. Olha aqui, olha esse aqui. Você copiou esse? Ah, então tá explicado. Não, olha aqui. Então, é essa matéria que é da hora? Quem é M, Maria? Olha aqui, quem mais? Ó, mais coração. Quem é M, Maria? Quem é M? Maria Lívia. Quem que é o M? Quem que é o M? É aquele lá? É ele, beleza? Com o antelotor. Eu conheço? Maria Lívia. Maria Lívia. Nossa. Tá sabendo disso, Igor? Não tá marcado. Pode ir, ó, marcadão, gente. Mas é só na brincadeira. Você acha que eu ia fazer isso? Sim, sim, sim. Ele apagou. Não, mas foi eu que fiz. Aqui, ó. Não, foi eu que fiz. Onde você vai, Igor? Graçado. Ih, marcada. Igor, tá cortado. Volta aí, mano. Vem, Kikinho. Vixi. Vamos lá, pô, tá? Ele ficou nervoso. Vamos lá, pô, aí. Dá um pulo nele. Vai, 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 vai. É zoeira, pô, é brincadeira, foi a gente que desenhou tudo, pô, relaxa. O que é que eu tô não pode dar sede nele, né? E o Mamute aqui sem entender nada, né? Não, mas eu tô passando. Então fechou, então. Passou os ciúmes? Passou. Passou. Então saiu. Aham. Você viu que fofinho? Uhum. Você gostou? Muito lindo. Gente, o Rafael é o Iguinho. Foi tudo uma trollagem. O nome dele é Rafael, não é Iguinho. É, é tipo Iguinho, é só um nome artístico. Que ele não chama Iguinho? Não, é Rafael. Por que Iguinho, então? Você chama Mamute Congelado? Não, mas Iguinho é nome de gente, Mamute Congelado. Não, não dá pra saber. Eu só tenho que saber, eu acho que você não é a minha voz. Você é doida. Eu só tenho que saber. Você não é o Mamute. É. Iguinho, ele, Iguinho é um nome. Eu não sou eu, é Iguinho, eu tô zoando. Ah. Ah, Iguinho, eu tô zoando. É isso, gente, deixa o like, se inscreve no canal, siga a gente nas nossas redes sociais e tchau.